Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês de esfoliação. Vocês fazem esfoliação? Mas o que é uma esfoliação? Gente, uma esfoliação nada mais é do que uma limpeza profunda da pele. Ela desintoxica a pele, deixando ela mais lisa, viçosa, bonita. Ela pode ser feita tanto no rosto quanto no corpo. É necessário que façamos esfoliação no mínimo a cada 15 dias. Para você estar retirando a sujeira da sua pele. Todos os dias estamos expostos ao vento, poluição, sol e partículas de resíduos que ficam no ar e que vão parar na nossa pele. Isso faz com que entopo os poros e deixe a pele opaca, sem brilho, a pele fica meio que feia. E a esfoliação você vai eliminar tudo isso. Você pode estar comprando uma esfoliação ou você pode fazer uma esfoliação caseira. Eu falo para vocês, eu já comprei várias esfoliações caras que não deu tanto resultado quanto a esfoliação que eu faço em casa com produtos naturais. Eu vou deixar para vocês a receitinha da esfoliação que eu faço. Eu quero falar um pouquinho os benefícios que a esfoliação traz para a sua pele. Gente, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, ela merece um cuidado especial. Às vezes a gente lembra de cuidar do cabelo, a gente lembra de cuidar da unha, a gente lembra de comprar uma roupa nova, uma coisa diferente, legal. Mas a gente esquece de cuidar da nossa pele. Até que às vezes não usamos o hidratante e tal, mas é necessário que a gente faça aquela limpeza na pele. Você fazendo a esfoliação, você vai conseguir uma pele renovada, ela vai renovar a sua pele, vai tirar todas as células mortas, vai ativar produção de colágeno na sua pele. Ela vai tirar manchinhas de acne, isso, vai tirar aquelas manchinhas. Ela vai fazer com que a sua pele absorva bem mais os seus cremes faciais, corporais, vai absorver bem mais rápido. Você vai sentir que a sua pele vai ficar mais lisa, mais uniforme, ela vai ficar mais aveludada, macia, uma pele viçosa. Gente, a esfoliação também, ela ajuda a combater a celulite, ela ajuda a combater a celulite, gordura localizada, ela é muito boa, ativa a circulação sanguínea. Façam a esfoliação, vocês vão sentir uma diferença na pele de vocês, vocês vão sentir que a pele de vocês vai ficar mais lisinha, sabe a perna? Às vezes você sente que ela não tá tão lisinha, tão uniforme, começa a aparecer aquelas celulites, comece a fazer a esfoliação. É importante que você tome muita água também, né? Que a água é ótima pra hidratar a sua pele. E faça a esfoliação. Comece a fazer a cada 15 dias, se você não conseguir fazer a cada 15 dias, faça uma vez no mês pelo menos, vocês vão sentir uma diferença enorme. Eu faço a esfoliação, eu sinto isso na minha pele. Antes eu não dava tanta importância, eu achava que era algo que, ah, não vai fazer tanta diferença. Eu já limpo a minha pele, eu uso meu sabonete no banho, eu uso meus hidratantes, meus cremes de rosto e não ligava muito. Por isso que eu comecei a fazer, que eu comecei a entender a necessidade da regeneração da pele, que ela precisa ser esfoliada pra tirar células mortas, pra estar ativando o colágeno, eu senti uma diferença muito grande. E hoje eu não fico sem minha esfoliação. A cada 15 dias eu faço esfoliação na minha pele. Faço no rosto e faço no corpo. Então, essa é a dica que eu trouxe pra vocês. Como eu faço e dá um resultado, eu decidi compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, façam a esfoliação e vocês vão ver a diferença na pele de vocês. Segue o passo a passo da esfoliação que eu faço em casa. Você vai pegar um utensílio que possa ir ao micro-ondas e você vai pôr uma colher de chá bem cheia de óleo de coco e põe no micro-ondas por 20 segundos. Depois de 20 segundos, o óleo vai estar assim, derretido. Você acrescenta 3 colheres de açúcar. Eu coloquei bastante porque eu gosto de usar muito. Você põe metade de uma colher de chá de café. As partículas do café vai ajudar a ativar a circulação sanguínea. E você mexe bem. Vai ficar uma farofinha. Se você quiser ele um pouco mais úmido, você pode acrescentar mais óleo. Eu prefiro assim, que fique mais sequinho. Eu utilizo ele com a pele molhada, então eu prefiro assim. E você está com a sua esfoliação pronta. Então é isso, como vocês viram, como eu faço a minha receitinha. Se vocês não gostam de óleo de coco, vocês podem estar substituindo por óleo de semente de uva, que faz muito bem para a pele. Ou vocês podem estar utilizando amêndoas doce ou óleo de sua preferência. E vocês vão ver o resultado que a pele de vocês vão ter. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos trocar mais informações. Até a próxima!